Estrela que tu és, filha. Ali é uma estrela. Olha aqui uma estrela tão grande. E olha aqui. Aqui. Olha ali uma estrela. Está uma estrela no céu. Olha mais uma. Pois é, olha o que é que é aqui. Rádio uma. Sétima data, meu amor. Meu amor. Olá. Eu também vai. Eu também vai. Eu também vou me mandar. E o que? O que você vai? O que você vai? E vai para a radio station. Radio station. Radio station. Rádio Macau. Mas eu vou fazer o tio Rui. Tio Rui. É o tio que funciona. Eu quero ir. Por favor, por favor, por favor. Diz com quem faz choi. 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 Por mim? Diz com quem faz choi. Mas já já aposta. Temos que... Vá, 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 vá. Sabe como é que ele se chama? Ah... Mas quem é que lá está onde? Está o Miguel Brantão a fazer o programa. Não está mais vindo? É o lado, aliás, dos convidados. O Miguel. Está a pensar? Está a pensar ali. Está? Não, filho. Não está. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Está a perguntar se a Sandra. Sandra está aí. Não está. Pode bater, velhinho. Bati no vídeo. Não, Maria. Maria. Estão a trabalhar, pá. Ainda lá. Deixa eu ver se o papá consegue pôr aqui só. A tua vez o tio. Tem. Tem. E os jogos de prata da Cplp são agora em 2007, os atletas ganharam um jogo e conseguiram uma medalha de prata, mas os homens, por exemplo, que perderam os 3 jogos, ainda assim levaram uma medalha de bronze. No atletismo também houve nas safetas, houve medalhas. O meu canta! 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 O cartão já tenho, cartão até! Este? Este? Sim. Mas só que ainda não deu tempo é para aquilo estarem ativados. Ok. O cartão já tenho que ir. Não serve nada porque não está... Eu não fiz a cara, fiz dele. Figa de Ruinas? Sim. O Rui! Bom dia! Olha aqui o Rui não está preto mas está vermelho. Está vermelho. Calor está vermelho. Para ser indígena. É? Aquilo é giro? É. É muito giro. Eu gosto mais de vermelho, ok? Isto por acaso é só porque tem que ser. Pestar de cervejas. É excelente. É? Pestar de cervejas também. Pestar de cervejas também. Não, não. Aquilo... Está a vermelho. Está a vermelho. Está a vermelho. Aqui está a vermelho. Está a vermelho. Pois aqui está a vermelho. Graças. E aí? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Menos. Olha, vocês como é que é? Pra não perder?"